O que me destruiu Farei desaparecer Melhor me deixar quieto Pra coisa não feder Eu conheci o inferno Não queira conhecer E uma vez lá Sempre um pouco lá Agora poucas coisas Podem me fazer chorar Perdi o trumo Eu vivo em fuga Agora eu bebo e fumo Pra ignorar Me desfazendo em versos E meu cinismo E meu deboche E meu pessimismo Chame de suicídio Rótulos são em vão É na luz da perdição Que eu me encontro e vivo Ontem matei Uma garrafa de uísque Já não sei se Ando feliz ou triste Perdido eu sempre tô Meu amor não desisto Sou mais uma vítima Desse mundo e promiscuo Esse é o preço Sustentem mais A luz da perdição Esse é o preço Sustentem mais A luz da perdição A luz da perdição A luz da perdição Caminho devagar e sempre Sei que tô sozinho Não sou inocente Vejo pouco a frente Já que só se vive o presente Perdia pois lutava contra mim mesmo Mas não conhecia o oponente O que morre a montanha não é a fé É a falta que ela faz Visitei a paz Mas preciso da guerra Fiz igual pedra Sou fruto de cada segundo de trefa Interna Mesmo sorrindo preciso daquela tristeza sincera Fingir é venda Entenda Sistema que ri não governa Mergui como fênix Na noite negra Onyx Escrevi meu destino Com sangue nos olhos Em cada milímetro dessa caverna Nem início Nem fim A linha que existe Entre o bem e o mal Eu vi Segui no que creio Sem pistas Fugi de seitas Receitas Tô cheio Verdade é ponto de vista Meu ponto final Ganhei e perdi com os meus Falei com Deus Sem terço Paguei o preço Tchau Histórias que não tão nos livros Morremos pela busca E só por ela continuaremos Muitos Esse é o preço Sustente em mar A luz da perdição Esse é o preço Sustente em mar A luz da perdição A luz da perdição A luz da perdição A luz da perdição A luz da perdão A luz da perdão A luz da perdão A luz da perdão